Na Polícia Militar, desde que tinha 18 anos, o Major Eduardo entrou na PM por paixão. Logo, o amor pela profissão virou também amor pelas armas de fogo. Começamos a ministrar cursos para civis e aí se tornou a profissão novamente, que foi além de um hobby, foi além de amor, foi além de gostar e além de profissão. É um misto disso tudo. Além de policial, ele hoje é instrutor de tiros e prepara atletas para participarem de competições em todo o país. O que muita gente não sabe, ou pelo menos imagina saber, é que nem toda arma é igual. As pessoas acreditam que toda arma é igual, mas não é assim que funciona, pelo menos para o tiro desportivo. E aqui a gente vai explicar para vocês mais ou menos a diferença de uma para a outra. E claro, tentando detalhar qual que é essa diferença que inclusive é muito grande. Nós temos duas Glocks aqui, uma maior, que pode ser como arma principal. Essa aqui é a G25, ela pode se dizer que ela é para a arma principal. E chamamos de arma secundária ou backup. É outra Glock, essa aqui é a 42, pequenininha. Então você coloca essa aqui na cintura como principal e essa outra aqui na perna ou no bolso como secundária. Eu mostro essa aqui, que é uma arma bem diferente. Qual que é a diferença dessa arma para as outras armas? Essa arma aqui, ela foi projetada para uma modalidade de esporte, feita da seguinte forma. Essa modalidade fala que você pode usar armas de fábricas sem alteração. Então o que a fábrica fez? Ela pegou uma arma comum, melhorou ela e agora pôs à disposição para a competição de tiro. E essa arma, ela foi uma arma personalizada, ou seja, preparada para o atleta, ou seja, para você. Aquela que nós mostramos antes, é de uma fábrica internacional. Essa daqui, ela é nacional. Então, só que a categoria que eu participo com ela, ela permite alterações. Então eu posso fazer alterações nela. Pode-se dizer que ela tem só a casca de uma arma nacional. Por dentro, já trocou quase todas as peças. Então, ela tem um apoio de dedo para a minha empunhadura. Eu posso modificar o gatilho mais leve ou mais pesado, trocar as molas delas, fazer melhoramentos, polimentos, de forma que ela fica muito leve e muito confortável de atirar. Ou seja, simplificando para você, o tiro dessa arma é mais preciso, mais leve e traz vantagens para quem está atirando. O curso de tiro esportivo é dado no estande de tiros da Polícia Militar em Senador Canedo. Ezequiel começou a praticar o esporte há mais de dois anos e quer se preparar para grandes competições. Estou treinando relativamente, praticamente, todo final de semana e estamos tentando sempre treinar cada vez mais para melhorar no tiro. E um dia chegar no Mundial. E um dia chegar no Mundial. Quem pensa que atirar é coisa só de homem, está muito enganado. Raina é casada com o Major Eduardo e também é policial. Ela diz que desde criança é apaixonada por armas de fogo. Hoje, ela é primeiro tenente da PM e também atleta de tiro esportivo. Super poderosa. Eu adoro, mas realmente, além dessa questão, eu acho que as pessoas têm essa impressão que quando você está com a arma, você vai se sentir super poderoso e tudo mais. Mas no esporte, pelo menos, eu acho que o melhor é que é um fator desestressante, sabe? É uma terapia. O tiro esportivo é uma terapia. Para muita gente, para mim, é assim. De maquiagem, toda produzida, Raina mostra que onde antes era dominado pelos homens, tem sim espaço para delicadeza e beleza feminina, mas com a mesma mira e competitividade masculina. Até pouco tempo atrás, poucas mulheres se interessavam pelo tiro esportivo. Hoje, elas estão cada vez mais se apaixonando pela modalidade. Olha, a mulher chama bastante atenção quando ela resolve atirar. Nós temos algumas atiradoras no Brasil, mas o percentual ainda é muito pequeno se comparado ao número de homens que atiram. Mas, com certeza, a gente chama atenção, né? E, claro, que eu não ia perder a chance de mostrar um pouco do meu talento como atirador. Primeiro, atirei com uma Glock. Depois, foi a vez de usar as armas de competição do Major Eduardo e também da Raina. Por último, atirei de espingarda calibre 12. E senti no ombro o poder que esse tipo de arma tem e entendi por que ela é chamada de bruta. No final, sou parabenizado pelo instrutor e saio acreditando que já sou quase um atirador profissional. Quase! 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 Obrigado.